E aí parceiros, beleza? Tudo bem? A gente tá aqui bebendo uma água de coco Tranquila ali, a minha princesa ali E olha quem tá chegando aqui, galera Acho que dali dá pra ver melhor Até que fim ela chegou Tomara que seja duradoura, né? Esperamos que seja, né galera? Esperamos que seja Eu gostaria de aproveitar também esse vídeo aí E desejar aí um feliz ano novo a todos os parceiros aí do canal Um ótimo ano novo aí pra todos vocês, tá bom? Ali, ó galera, ela tá vindo de lá, tá vendo? Ela tá vindo por ali, ó Tá com cara que vai vir forte Tomara que venha e que seja forte e duradouro, né? Esperamos, né? Esperamos Graças ao Senhor, tá atrovejando, ó Olha aí, galera Deixa eu afastar um pouquinho que tá pegando água aqui, tá bom? Ó Graças a Deus Tomara que venha bastante, né? Tomara que venha bastante Deixa eu fechar aqui Pra não molhar a cozinha aqui Ela tá vindo de cá, né? Do lado direito pro lado esquerdo, tá vendo? Já garoou um pouquinho Ela já rodeou Tava escuro lá Aí choveu um pouquinho só Passou Agora ela tá vindo do lado de cá Agora Esperamos que seja forte, né? Que não seja passageira Mas, enfim, tudo Tudo segundo a vontade do Senhor, né? Que aconteça tudo segundo a vontade do nosso Deus Isso que é o mais importante Tá bom, galera? Então, um abraço aí A todos vocês Um ótimo ano novo Tudo de bom pra todos vocês aí Esperamos aí Que seja bastante chuva aí Tá bom? Um abraço E até o próximo vídeo aí Se o Senhor permitir aí Tá bom? Eu vou dar um pause aqui Depois a gente continua aqui Olha a chuva Que beleza, hein? Depois de tanto tempo O Senhor mandou chuva Glória a Deus, né? Glória a Deus A água é vida, né, gente? A água é vida Sim, a água não tem vida Ó, cai na água ali na Aqui, ó Que a tia fez a calha Só aqui na Do lado da casa, né? Olha Uma chuvinha Tá vendo? A gente que mora no sertão A gente tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar A chuva que cai Essa casa dela É uma casa bem grande E ainda tem que colocar Mais calha, né, amor? Ó, um pouquinho de chuva Não tem nem 20 minutos, né? Tem, tem 5 minutos É, nem 5 minutos, ó Quantos litros, amor? Essa ali Mil litros, ó Já tá pela metade Tá vendo? Essa ali é 10 mil litros, ó É, mas aquela ali A calha é pouca, né, amor? Eu não sei, meu amor Eu acho que Aqui tá jorrando mais água Não, aqui a água tá espalhada Aqui, ó Mas se brincar lá A água é mais curtinha Olha lá, tá vendo? Entendeu? Aqui, aparentemente É que são duas calhas aqui, né? Essa calha e essa aqui, ó E cai tudo aqui, ó Mas aquela ali também é grande É grande? É E tá coisa na água Por que que tá caimada? Gente, aqui a gente não tem medo De ficar recheado Por causa que vai ficar recheado Só tomar uma magulinha do coco O negócio que eu coloquei ali, ó É o quebrou Eita, ó Tá a coisa na água Cadê a galinha, pai? E ali também tá fora Mas é por quê? Porque é muita água? É porque isso aí É um cano cortado Assim não foi cortado Tá mais pertinho E tá meio torcido pra lá, hein? Tinha que torcer Demais pra cá um pouquinho Mas daqui a pouco Eu paro, devagar Devagar pra não escorregar E cair Não seria nem bom Ela ficar andando aí Não cair, quebrar um braço aí Vem pra cá, mulher Devagar Devagar, filha